E foi anunciado pela Netflix o dia de Stranger Things, o novo trilha de She-Ra e as Princesas do Poder e o final alternativo da série A Maldição da Residência a Rio no Nerd Série de hoje. E antes que eu traga para vocês as notícias dessa terça-feira, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E a Netflix anunciou o dia de Stranger Things. Na metodologia de Stranger Things, o dia 6 de novembro de 1983 é o dia em que Will Byer desapareceu. Ou seja, é o dia em que ele ficou perdido na dimensão do mundo invertido. E é devido a essa data que a Netflix decidiu agora deixar o dia 6 de novembro como o dia de Stranger Things em comemoração a esse acontecimento. A terceira temporada de Stranger Things deve chegar no catálogo da Netflix somente em 2019. Provavelmente próximo ao Halloween do próximo ano. E o filme Roma, de Alfonso Cuarón, que é produzido pela Netflix, vai estrear também nos cinemas para que ele possa concorrer ao Oscar. O filme Roma, que é vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza desse ano, ele vai estrear no dia 21 de novembro nos Estados Unidos. E vai ficar em cartaz durante três semanas. O filme, ele se passa no México da década de 1970 e acompanha os dramas de uma família de classe média e como ela é afetada por alguns eventos históricos do país. O filme Roma, ele vai ser o representante do México para concorrer ao Oscar desse ano. A 90ª cerimônia do Oscar vai acontecer no dia 24 de fevereiro nos Estados Unidos. E a Netflix divulgou o trailer do anime Hero Mask. A trama do anime gira em torno de um detetive que está tentando resolver uma série de crimes brutais envolvendo uma máscara misteriosa. O anime Hero Mask vai estrear no catálogo da Netflix no dia 3 de dezembro desse ano. E o diretor e criador da adaptação da série A Maldição da Residência Hill disse que tinha em ideia um final totalmente alternativo e sombrio. Se você ainda não acabou de ver a série, então corra nesse vídeo porque aqui vai alguns spoilers. Em sua concepção original, o diretor Mike Flanagan disse que considerou adicionar um novo ponto de vista de virada. No corte que mostra o personagem Luke comemorando dois anos sóbrios, o diretor disse que pensou em adicionar aquela mesma janela retangular, implicando que os cranes não teriam saído nunca daquele quarto com a porta vermelha. Através de uma entrevista ao Freelist, o diretor e criador da série Mike Flanagan disse o seguinte. Falamos por muito tempo sobre colocar na janela do quarto vermelho aquela estranha janela vertical no fundo dessa cena. No fim, decidi que não. Era cruel demais. Mas conversamos muito sobre essa paz não ser real na versão final. Acredito que é completamente real. Nos comprometemos com essa narrativa. Se você ainda não viu, vá lá e assista A Maldição da Residência Hill que está disponível no catálogo da Netflix. E a Netflix também divulgou o novo tênis de She-Ra, A Princesa do Poder. Nessa nova animação, que é uma nova adaptação do clássico dos anos 80, uma época e temporal jornada que celebra a amizade feminina e empoderamento, liderada por uma princesa guerreira feita sob medida para os dias de hoje. A animação She-Ra e as Princesas do Poder vai estrear no dia 16 de novembro no catálogo da Netflix. E serão novas fotos da comédia Dumpling, que será estrelada pela atriz Jennifer Aniston de Friends. O filme vai contar a história de um adolescente Willow June Dixon, que é a filha de Rosie, que mesmo não correspondendo aos padrões de magreza, sempre esteve à vontade com o próprio corpo. Porém, por conta de novas amizades, a garota passa a duvidar de si mesma e resolve se inscrever em um concurso de beleza, junto de outras candidatas improváveis, para mostrar que merece estar ali, tanto quanto qualquer outra garota magra. Dumpling vai estrear no catálogo da Netflix no dia 7 de dezembro desse ano. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não esqueça de comentar aqui o vídeo para poder dar aquela força na relevância dos nossos vídeos aqui pelo YouTube.